No Perdidos e Achados desta noite entramos no mundo das dobragens dos desenhos animados. Dos anos 70, 80 e 90 ficaram séries míticas que ainda hoje marcam o imaginário de muitos portugueses. É o caso da Abelha Maia, da Heidi, Tom Sawyer e do Dragon Ball. Vamos agora descobrir quem deu voz a estas personagens. É o caso da Abelha Maia, dos três, os famosos nos campanhas do pequeno D'Artacão. Tão-nos campanhas, no mar a viajar. Consoante as décadas, as memórias que deles guardamos são as mais variadas. Os desenhos animados têm o poder de nos transportar à infância e trazer a magia que ficou lá atrás. Mas basta a voz de uma personagem ou a canção de um genérico para recuar a um mundo de fantasia e diversão. Longe dos atuais canais temáticos, muito mudou no mundo das dobragens dos desenhos animados nos últimos 40 anos. Partimos agora numa viagem para descobrir quem deu voz a alguns desses bonecos, como o Tom Sawyer, o Sangoku, a Heidi ou a Abelha Maia. Curiosa, divertida e aventura era a abelha mais famosa do mundo. Chegou à televisão portuguesa há 37 anos. Símbolo de várias gerações, ocupa um lugar mítico na memória dos portugueses. Muitos recordam ainda a voz doce das primeiras séries. Olá, cá estou eu. Há muito tempo que não me ouvias, não era? Pois é, mas voltei. Carmen Santos foi a atriz que em 1978 deu voz às aventuras da pequena Maia. Foi nessa década, aliás, que arrancaram as primeiras dobragens regulares de animação. Os episódios semanais, 104 ao longo de dois anos, deixaram marcas que o tempo não apagou. Foi assim a primeira dobragem de longo curso que eu fiz, no fundo. Maia, queres experimentar? Marca, porque a pessoa lembra-se e depois, porque houve várias gerações que passam por mim, ouvem-me falar e dizem, ai, não conhecia a sua cara, mas a voz, mas a voz, e portanto sou chamada à realidade várias vezes. O registro mais agudo da voz ajustou-se ao papel, numa altura em que as dobragens infantis eram ainda feitas por adultos. Oh, não sei se era bem assim, mas era quase, com certeza, a abelha-maia era pequenina, era muito novinha, ela tinha acabado de nascer quando se fez a dobragem e pronto, mas falava bem, percebia tudo. Na altura em que nós fizemos a abelha-maia, aliás, as crianças, durante muitos anos, não se trabalhava com crianças, agora já se trabalha bastante e eu acho que isso é um enriquecimento, porque nada substitui uma inflexão de criança, não é a mesma coisa. Aos 68 anos, Carmen Santos continua ligada ao mundo da televisão, teatro e cinema e às dobragens. A mais recente foi precisamente o filme da abelha-maia, que estreou no início do mês, onde se deu o lugar de protagonista, a amada fita. A vida da rainha depende disso. Fiquei muito contente de fazer parte também deste filme, porque aí faço uma figura, a figura má contra a qual a abelha-maia se bate. Na década de 70, Portugal rendeu-se ainda a outros encantos, como a história da Heidi. A menina, que vivia nos Alpes Suíços com o avô e o amigo Pedro, estreou-se na televisão em 1976, mas a dobragem em português surgiu alguns anos depois, com esta voz. Abozinho! Sou eu, abozinho! Heidi, és tu, Heidi. Pedro! Anda cá! Cláudia Cadima deu vida à personagem que marcou o imaginário de várias gerações. 35 anos depois, ainda não perdeu o jeito. Ah, avozinho! A minha cama! Posso ir para o vale? Sou a Heidi! O Pedro está aí? Isto é horrível, fazer isto! Do sucesso arrebatador, guarda a simplicidade do argumento. A Heidi era uma personagem querida, simples, andava descalça, vivia, se calhar, tristezas e alegrias como as pessoas vivem, como os miúdos vivem. E eu penso que tudo o que é simples chega muito depressa às pessoas. As tuas pernas são muito saudáveis, tu não queres apoiar-te nelas. A história delicada ficou-lhe colada à avós, que ainda hoje muitos reconhecem por acidente. Não passe embora! Estar de costas para alguém e de repente dizer, esta voz é da minha infância. Era um leão de banho vitoriano, querida, é para isso que serve. A dobragem da Heidi foi especial, a primeira de muitas, mas em casa, Cláudia deixou sempre a personagem à porta. É isso mesmo, Ana? Ok. Quando os meus filhos eram pequeninos, eu nunca lhes dizia que era eu que fazia aquelas vozes. Eu não estragava esse imaginário deles. Eu deixava que eles vivessem os desenhos animados tal e qual como as outras crianças. E onde é que está? Darkest Peru. Exatamente. Hoje em dia, Cláudia Cadima continua sobretudo ligada à televisão, às dobragens e à direcção de atores, como no caso deste filme, com estreia prevista para março. Ele já vai ver! Vês passar o barco, tomando o próximo, brincando na proa, a vez de estar. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dos anos 80, ficam as eternas aventuras de Tom Sawyer. Quem cresceu com as travessuras no Mississipi, não esquece os amigos inseparáveis. Agora não posso, Huck. Eu prometi à Becky que ia ter com ela. Ai! É sempre a mesma coisa, sempre a Becky, sempre a Becky. Estou farta de ouvir isso. Porquê é que tu não gostas de Becky, Huck? Porque ela é muito chata. Hermelinda Duarte foi a voz de Tom Sawyer e Irene Cruz deu vida ao amigo Huckleberry Field. 34 anos depois da série ter estreado em Portugal, há memórias que já lá vão. Isto era um vitelo? Não, um porco! Não me recorda muito desta cena. Olha, e as mesmas... Já lá vão tantos anos. Mas há umas coisas que ficam cá na... Oh, que graça! Aqui acho que vou falar de verdade. Apalhei-me! Não podemos saber se não acabarmos mais fundo. Ah, só estou cansada. A minha voz. Eu não estou cansada. Agora sim. Não sei como aguentas, rapaz. Já estou estafado. Hoje eu falava assim, mas eu era agrotalhado, pois, porque não tinha educação. Bom dia! Passa boa viagem! Temos que ficar um bocadinho. Das dobragens da série guardam a boa disposição e muita nostalgia. Olha, a mim dá-me saudade. É claro. Foram bons tempos. Eram tempos giros e... E éramos novinhas. Éramos mais novinhas. Nós ríamos de nós próprios. Isso é isso. Eu às vezes achava muita graça, por exemplo, a Hermelinda ou a coisa qualquer que ela estava... Tinha muita graça e não conseguia resistir e ainda tinha que parar. Até disparados que a gente dizia sem querer. Sim, a gente lia mal o texto e dizia uma provisca qualquer e pronto. E pronto, e nós não conseguíamos resistir e começávamos a rir. Baseada na obra de Mark Twain, a história de Tom Sawyer nos Estados Unidos do século XIX animou a infância de várias gerações com peripécias sem fronteiras. Cuidado! Ele vai a fugir! Passa-se na América, no Mississipi e estamos a falar de Portugal. Mas no fim, a fantasia, as brincadeiras, o fazer de conta é igual em todo lado de uma forma ou de outra e os miúdos identificavam-se muito com os bonecos. Cadinho já mais rápido. Aos 66 anos, 40 de dobragens, Hermelinda Duarte faz direção de atores para espaços infantis na televisão pública. Sónia, não fales comigo, eu sou uma máquina. Ok, vamos ver já. Já Irene Cruz continua na representação ligada à televisão e aos palcos com uma peça atualmente em cena no Teatro Aberto em Lisboa. Ouça o discurso do pai. Vai ser uma agradável surpresa. Hum, toma! Quem nasceu ou cresceu nos anos 90 não esquece de certo o impacto do Dragon Ball. Para a posteridade ficam o Sangoku de Henrique Feist. Ai, Sangoku! e a Bulma de Cristina Cavalinhos. A série de manga japonesa foi um sucesso em todo o mundo. Ah, bom! Portugal não foi exceção com a estreia na SICA em 1995. Ah, mas isto é o Dragon Ball! Quase 20 anos. Sim. Quase 20 anos. Mas estamos ótimos, estamos na mesma, estamos iguais. Ah, mas o que é que estás a fazer? estás maluco aqui? Realmente nós não somos como elas. No total, foram 4 anos de gravações, 3 séries e cerca de 500 episódios. Bem, me dizia o meu avô que as raparigas eram muito estranhas. Ainda hoje passa o Dragon Ball e ainda hoje não é visto como uma coisa tirada do baú das antiguidades e deixando cá haver uma coisa muito antiga porque ainda hoje tem o impacto que tinha na altura que nós gravámos o Dragon Ball. Justamente. Há muitos miúdos ainda que sorriem quando eu passo na rua se reconhecem a minha voz e porque aquilo faz parte do universo deles e são miúdos de agora, não é? Tartaruga genial para... Tartarado! Nossa Senhora! Grandes mamocas! O meu pai não gosta de nada quando o tartaruga genial se põe assim a olhar para as raparigas! Além do enredo e da sequência da série em jeito de telenovela também o improviso do elenco acabou por seduzir o público. A série de culto acabou por cativar jovens de diferentes idades apesar das polémicas que envolveu. O ensino superior técnico por exemplo parava para ver o Dragon Ball e estamos a falar já de alunos de 20 e tais anos. Passados 20 anos Os filhos deles estão agora se bem que também havia pessoas de 10, 12 anos que na altura que viam o Dragon Ball até houve uma grande polémica porque dizia-se que se achava muito violento. O elenco recusa o rótulo e confessa que em muitos casos vibrava tanto como os espectadores. Nós às vezes telefonávamos uns aos outros para dizer olha vai acontecer isto não queres saber o que é que vai acontecer porque víamos e não aguentávamos éramos como os espectadores não aguentávamos dizer aos colegas o que é que ia acontecer no episódio às vezes até ia para lá sem gravar. Henrique Faist é atualmente encenador e diretor artístico do auditório do Casino Estoril o ator e cantor prepara por estes dias o espetáculo com estreia prevista para o próximo mês no Coliseu do Porto continua no mundo desde o Bragens e já perdeu a conta às personagens. Acho que teria sido pior se você o acalhe desta altura toda. À altura do olhar eu não olho aqui olho aqui mesmo literalmente está bem? Cristina Cavalinhos também continua a dar voz faz teatro televisão dá aulas e é coordenadora de um curso profissional de interpretação em Lisboa. Não fiz esta barba olha a cara que tens Em qualquer um dos casos dos mais recentes aos mais antigos desenhos animados todos tiveram impacto na cultura da época e no imaginário dos portugueses vozes sem rosto que ganharam forma trabalhadas ao pormenor. Quer mais uma vez? Ok. Há a ver o sexo do boneco a idade do boneco se é jovial se é triste se é mau se é carrancudo portanto tudo isso depois vai ajudar a moldar o tipo de voz que se escolhe para fazer. Eu fazia antes a experiência com o Nuno meu filho que era rapazinho e com os amiguinhos dele assim a malta venham cá que eu tenho uns bonecos novos para fazer venham cá ver se vocês gostam das vozes que eu estou a pensar fazer e a voz que eles escolhiam era a que estava certa. Talvez as personagens que me tenham marcado mais tenham sido ou as más ou as bruxas ou inclusivamente personagens malucas personagens estéricas. A situação mais engraçada para mim era sempre quando o técnico dizia que tinha temos que parar que eu já não consigo ouvir a tua voz porque era tanto tempo a gritar como a voz é muito aguda então tínhamos que parar. Xispa tens de dizer quantos litros queres quantos litros desejas a baixar. Hoje a animação é feita de forma digital os atores gravam separados bem diferente do velho modelo. E é! Os diálogos eram feitos todos de uma vez quer dizer feitos com toda a gente quer dizer ia entrando quem era necessário aproximar-se mais do microfone. Lembra-se que às vezes era muito aborrecido a coisa estava a correr bem a cena e de repente um de nós enganava-se tinha que fazer tudo que era em pescadinha. Lembro-me de uma situação engraçada nessa altura em que havia uma colega que estava muito cansada porque estava a fazer as dobragens que nós começávamos logo de manhã e à noite estava a fazer uma peça portanto ela estava muito cansada e ela de vez em quando ia adormecendo quando não tinha que falar e eu dava-lhe umas coteboladas e ela automaticamente ia logo ao seu papel a sua frase e aquilo não parava. Gravávamos de manhã às nove e meia à tarde a maior parte de todos os atores que lá estavam a fazer as coisas tinham o ensaio e à noite espetáculo e eram dias e dias e ao dia de folga que era segunda-feira gravávamos de manhã e à tarde exatamente de maneira que tínhamos uma noite de folga. Boa noite! Apesar do esforço quem sempre deu a voz ao manifesto admite que a magia das dobragens infantis continua bem-viva. Não se preocupe, dia! É um espaço de liberdade muito grande porque só com a voz temos que dar tudo portanto os atores gostam muito os verdadeiros atores como dizia gostam de desafios e as dobragens são os constantes desafios para nós, atores. O que é que aconteceria se não ficássemos em casa, professora? Há muita dobragem em Portugal tanto de séries de televisão como de filmes em que muitas vezes a nossa dobragem é muito melhor do que o original. Eu vou chamar a nuvem mágica! Pronto, a gente perde alguns pudores que pode-se ter ainda com pessoas e salta para o imaginário absoluto e salta para a fantasia e isso é bom é uma é uma libertação boa.